Nós falamos nos livros do Salmo 36, versos 7 e 8. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Essa expressão final do verso 8 também pode ser lida assim. E no rio dos teus prazeres lhes dás de beber. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez com um senso de privilégio e gratidão, nós abrimos a tua palavra para falar dela. Suplicamos a provisão plena do Espírito Santo para isso. Que o Senhor nos guarde de pensamentos naturais, especulações, conjecturas. Abra os olhos do nosso entendimento para vermos tua palavra como ela é. Abra o entendimento para compreendermos as Escrituras. E para que ela seja selada em nosso coração. Que algo mais da pessoa gloriosa de teu Filho seja assim estruturada no nosso ser. Queridos irmãos, ontem nós falamos que a poesia hebraica faz uma rima de ideias e não uma rima de sons. Nós lemos o Salmo 26, verso 8, nas duas reuniões que já tivemos nos períodos da noite. E agora passamos para o Salmo 36, versículos 7 e 8. E aqui mais uma vez a ênfase está na casa de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essas expressões correlatas. Para apreciarmos um pouco mais da beleza delas. E seguirmos neste foco ainda, nesse tempo de comunhão da noite. Nós iremos ver basicamente um texto, talvez, somente um, máximo dois, na Epístola aos Efésios. E se houver mais tempo, vamos ver como o Senhor nos conduz. Nós também entraremos em alguns versículos de Romanos 12, senão o faremos amanhã pela manhã. E serão os dois últimos passos que, pela graça do Senhor, daremos juntos. Efésios 2, Romanos 12. Todos os dois textos são imprescindíveis sobre os assuntos, sobre o assunto da casa de Deus. Mas então, antes de ir a eles, vamos olhar três expressões correlatas nesses versículos, conforme essa combinação que a poesia hebraica faz, que nós já explicamos. Observe versos 7 e 8. Depois de dizer, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, porque os filhos dos homens, ou por isso, os filhos dos homens, se acolhem à sombra das tuas asas. Essa é a primeira expressão. Sombra das tuas asas. As duas seguintes, encontradas no verso 8, vão nos ajudar a entender melhor o que o salmista está chamando de sombra das suas asas. Então observe a correlação. Fartam-se da abundância da tua casa. Então o que os filhos dos homens encontram à sombra das suas asas? Encontram a abundância da tua casa. E concomitantemente, a expressão final do verso 8, E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Ou seja, na sombra das tuas asas, nós experimentamos e nos deleitamos na abundância da tua casa. E essa abundância, nesta abundância da tua casa, nós bebemos das torrentes das tuas delícias. Então, amados irmãos, são realmente expressões maravilhosas para nos ajudar a compreender, além de uma linguagem tão clara, além de clara, linda, poética. Nós estamos todos, os que creem sinceramente no nosso Senhor Jesus. Estamos debaixo da sombra das suas asas. Nós comentamos, em reunião passada, aquela expressão de Boaz para Ruth. Dizendo que ela era bendita do Senhor, porque veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, do Altíssimo, do Deus da Aliança. Então, aqui, essa expressão é repetida, uma vez mais. E é dito, então, que nessa sombra das tuas asas, nós experimentamos a abundância de tua casa e bebemos nas torrentes das tuas delícias. Amados irmãos, não há nada, nada, nada que possa realmente satisfazer o nosso coração fora desse ambiente. Esse é o ambiente no qual nós respiramos. Nós somos a sua casa. Nós estamos cobertos por suas asas. Nós bebemos das torrentes das suas delícias. Em uma palavra, isso se chama vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças ao Senhor, porque é nesse ambiente que estamos. E graças a Deus, porque esse tema da casa de Deus, como já temos dito, ele é um dos temas mais importantes da Escritura. Além do tema filiação, além do tema sacerdócio, o tema casa, são dos três temas, e todos os três se relacionam, claro. Eles são dos três temas mais importantes da Bíblia e que percorrem a Bíblia de ponta a ponta. Filiação, serviço ou sacerdócio e a casa de Deus. Então, por causa disso, nós vamos a Efésios capítulo 2. E hoje, meus amados irmãos, abra por favor, mas antes de introduzirmos alguma coisa sobre o próprio capítulo, escute um pouco mais do que eu gostaria de te dizer. Uma das dicotomias, separações, fatais que podemos fazer em nossas vidas e jornada cristã é a dicotomia entre doutrina e vida. Por exemplo, alguns dos mais velhos aqui, se é que conheceram o que eu vou dizer, já tem idade suficiente para se lembrar de movimentos que já passaram, inclusive, que diziam assim, nós não precisamos de doutrina, nós precisamos de vida. Isso é um equívoco absoluto. Senhor Jesus juntou as duas coisas e disse assim, as palavras que eu vos tenho dito, isso é doutrina, é ensino, são espírito e são vida. Então, quando nós olhamos para o prato da balança vida e colocamos a ênfase aí, sabe por que isso é fatal na jornada cristã? Porque nós vamos nos perder em subjetivismo. quem sabe o que é vida para você não é vida para mim? Falando em termos práticos, o que significa vida para você não significa para mim, não é? Quais são os meandros da vida? O que é vida e o que não é vida? Não é? Então, perdemos-nos em subjetividade, subjetivismo. Se colocamos ênfase do lado de cada balança, na doutrina, nós nos perdemos em legalismos. então, o equilíbrio da palavra de Deus, mais uma vez, todas, basicamente todas, as verdades da Bíblia têm dois lados. E que lados são? O lado objetivo e o lado subjetivo. Se nós não mantivermos esses dois lados juntos, nós perdemos o tão necessário equilíbrio cristão. Se vamos aqui para o lado objetivo, explicando isso mais uma vez, somos aqueles que enfatizam e que pensam e que se voltam apenas para as verdades objetivas. Por exemplo, aquilo tudo que somos e que temos em Cristo, por causa de sua obra objetiva. Nós podemos realmente ver isso com certa clareza, ensinar a outros, mas se nós não entramos nos aspectos subjetivos dessa obra objetiva, que é então aplicado em nós, o aspecto objetivo, pela obra do Espírito Santo, que veio morar em nós, então nós seremos teóricos. Podemos dar lindos ensinos sobre a cruz de Cristo, a vitória da cruz, tudo que ali foi obtido, os inimigos vencidos, a nossa morte com Cristo, morte inclusiva, etc. Mas nós não conhecemos, por exemplo, o caminho da cruz. Conhecemos apenas a cruz objetiva e não a cruz subjetiva, o caminho da cruz. então apenas para ilustrar o dano que o inimigo de Deus, de alguma forma, isso não é novo, se você estuda um pouco dos movimentos na história da igreja, isso é da natureza humana, não poderia ser diferente. Você vai ver que sempre essa dicotomia tendeu a acontecer e até mesmo derrubou avivamentos, movimentos que sem dúvida iniciaram de modo espiritual. Então aqui estamos nós de novo. Ontem, com a ajuda do Senhor, nós tivemos uma meditação muito mais exortativa e por isso mesmo muito mais subjetiva, claro, ontem. Hoje nós teremos talvez a maior parte uma meditação bem mais objetiva porque nós carecemos dela. Não adianta achar que nós vamos experimentar a casa de Deus porque casa de Deus é relacionamento, casa de Deus é estar juntos, casa de Deus é... Cuidado, irmão, porque se nós não vemos o que é a casa de Deus, nós nem saberemos praticar a vida da casa de Deus. Nós vamos entrar com o que somos, o que pensamos, gosto, não gosto, quero, não quero, antipatias, simpatias. Você já pensou nisso? Quanto dos nossos relacionamentos com os irmãos quem sabe é dominado por simpatia? Não é? Ou não acontece por antipatia? Será que isso é correto? Na casa de Deus? Ou antipatia e simpatia são apenas dois lados da nossa natureza humana caída? São, sem dúvida são. Nosso Senhor Jesus tinha simpatia com todos, inclusive com o fariseus, a quem ele chamou de hipócritas, mas nem por isso ele não tinha simpatia com eles? Ele se simpatizou com Nicodemus, um dos principais deles, não é? E Nicodemus não tinha nada de especial, era apenas um rabi que estava indagando o Senhor sobre algo que ele não entendia. Então, tudo o que somos por natureza não serve no exercício da casa de Deus, não serve, nada, a não ser que passe por um trabalho sério, subjetivo, do operar, da cruz em nossas vidas. Tudo que não passar pela cruz não sai do outro lado, não tem nenhum valor porque não alcança o terreno da ressurreição. Então, precisamos de relacionamentos novos, com perspectivas novas, sentimentos novos, sensibilidades novas. Então, nessa primeira parte pelo menos, nós vamos enfatizar um aspecto maravilhosamente objetivo da casa de Deus. E vamos começar então por ele. Então, abra por favor Efésios capítulo 2 e vamos ler alguns versículos, destacar alguns versículos para atingir o ponto que desejamos. Verso 10 diz assim, pois somos feitura dele. Todos, penso eu, sabem que a palavra feitura aqui, no grego original, é poema. Todos somos um poema dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, do verso 11 ao verso 14, ele vai fazer uma retrospectiva, como ele também fez nos primeiros versos do capítulo 2. nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos escravos do príncipe da potestade do ar, olha lá o verso 2, nós andávamos segundo o curso desse mundo, Paulo está fazendo retrospectivo, da mesma maneira ele faz no verso 11 a 14, ele vai dizer, por exemplo, no 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, no sentido de estranhos, as duas frases se complementam, estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então, no verso 13 e 14, ele vai fazer a antítese, mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, esses ambos são quem nesse contexto? Judeus e gentios, já vamos chegar um pouco mais e falar um pouco mais deles, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, representando dois homens, digamos assim, universais, já vamos explicar isso, ele diz, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, confiamos no Senhor e na ajuda dele para meditarmos um pouco sobre esse aspecto objetivo da casa de Deus que se chama o novo homem. Irmão, aqui em Efésios você tem pelo menos sete figuras da casa de Deus. Casa de Deus em Efésios, você sabe que o grande tema de Efésios é a igreja, né? Então, há pelo menos sete figuras em Efésios para nos ajudar a entender o que é a casa de Deus. Então, ele vai falar sobre o corpo no capítulo 1, verso 23, a igreja que é o seu corpo, então apresenta a casa de Deus a igreja como corpo, apresenta como feitura ou poema, como já lemos no verso 10, apresenta como novo homem, e é esse aspecto que vamos meditar um pouco mais, por causa de sua beleza e importância, apresenta a igreja como família de Deus, sois com cidadãos dos santos e sois família de Deus, está aí também no capítulo 2, apresenta a igreja como templo do Espírito Santo, juntamente está sendo edificados para uma habitação, casa, de Deus no Espírito, então veja, é a quinta metáfora, apresenta a igreja como noivo e noiva, no capítulo 5 de Efésios, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, então essa é a metáfora do casamento, apresentando a igreja, a casa de Deus nesse vínculo de noivo e noiva e finalmente apresenta a casa de Deus como um guerreiro ou um exército, se achar melhor, quando ele fala sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual no capítulo 6, sete metáforas, pelo menos, para apresentar a casa de Deus, tão rica ela é, por isso o salmo, fartam-se da abundância da tua casa, uma casa que é corpo, feitura ou poema, novo homem, família, santuário, relacionamento de noivo e noiva e um guerreiro, tudo isso a casa de Deus é, agora, por que nós escolhemos para essa noite meditar sobre o novo homem? Primeiro, porque não dá para meditar no sete, muito óbvio, são temas tremendos, mas o motivo principal, amado irmão, é que nós estamos vivendo dias difíceis no que concerne ao assunto de influências judaizantes na igreja, nós temos conhecido em algumas cidades irmãos, professos que se batizaram, confessaram o nome do Senhor, reuniram e hoje dizem que o cristianismo é uma farsa e que é necessário voltar aos princípios e os princípios são o judaísmo e deram e estão dando um contra-testemunho cristão, dizendo que Jesus em absoluto é o Messias, então, essa avalanche judaizante, ela tem encontrado por causa da fraqueza das assembleias do Senhor de modo geral tem encontrado penetração na casa de Deus, pessoas que acham que o judeu por algum motivo tem privilégios especiais, pessoas que acham que pelo menos uma vez na vida você tem que guardar todas as suas economias para fazer uma viagem para Israel e absurdos desse tipo, não que não seja bom, eu também já estive lá e tive bastante proveito, mas não por causa disso, porque tem que ir, porque isso é necessário, porque a aliança de Deus está ali, porque os gentios entraram em algo que era dos judeus por uma porta lateral, os gentios entraram por porta lateral e os judeus estão na porta principal, cuidado, amado irmão, cuidado, nós temos sofrido uma avalante desses ensinos que tem sido muito danosa, danoso para a casa de Deus, então vamos ficar só com a metáfora do novo homem e vamos meditar nela, primeiro, gostaria que todos nós suplicássemos a ajuda do Senhor para nos mantermos totalmente concentrados, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, primeira coisa, tanto o novo homem como Paulo usa o termo e é isso que nos interessa, não interessa a minha opinião e nem a sua, a maneira como Paulo usa o termo novo homem e velho homem, ele os usa de modo coletivo, preste atenção, porque nós tendemos a individualizar tudo e não está errado você dizer, por exemplo, eu sou um novo homem, se você nasceu de novo está correto, mas isso não é o que Paulo chama de novo homem, você está entendendo? Quando você diz eu sou um novo homem, é a mesma coisa de dizer eu nasci de novo, eu fui regenerado, mas o que a Bíblia, o que Paulo chama de novo homem não é um homem, você ou eu, é um homem coletivo ou corporativo e o velho homem também, então, alguns textos eu vou só citar e outros nós vamos precisar ler, então você por favor ouça e registre como quiser com atenção, Romano 6,6 um texto muito conhecido, o que diz lá? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, Paulo disse, o meu velho homem? Não, ele disse o nosso velho homem, e sabe porquê irmão? Quando Deus criou o homem, ele criou o homem ou o velho homem? Ele criou o homem, e porquê o homem se tornou um velho homem? Porque o pecado encontrou o lugar de penetração nesse homem, então esse homem, quando Deus olha para esse homem, Adão é um cabeça federal, universal, é claro, dele todos nós somos filhos, esse é o ensino de Romano 5, em Adão todos morrem, não é? Isso é óbvio, ele é o pai de todos nós, então quando o cabeça federal caiu, o cabeça universal caiu, nele, porque somos descendentes dele, todos caíram, todos nascemos em pecado, então, o velho homem é uma entidade corporativa ou coletiva, por isso Paulo diz assim, em Cristo foi crucificado com ele na obra que ele realizou, ele realizou na cruz, foi crucificado junto com ele o nosso velho homem, então primeiro vamos ficar com essa ideia e vamos ter que voltar a ela, e o que aconteceu na cruz do Calvário então? Volte seus olhos para Efésios 2,15 de novo, por favor, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois judeus e gentios, dois povos que dividiam a humanidade em dois e com inimizade entre eles, desses dois ele criasse algo que não havia antes, claro, não precisava criar, ele criasse em si mesmo, ali na cruz, na morte dele, foi que isso foi feito, o que foi feito na morte dele? Ele criou um novo homem, agora vem de novo a pergunta, quem é esse novo homem? É Jesus Cristo pessoal? Não, esse novo homem também é coletivo, como o velho homem também é coletivo, Adão é cabeça de um homem, velho homem, e Jesus Cristo é cabeça de outro homem, o novo homem, as duas entidades são coletivas, então isso irmão, é claramente o ensino das escrituras, você está vendo aí, todos nós quando nascemos, nós nascemos onde? Nós nascemos no velho homem, como que Deus irá tratar o assunto do velho homem? Você também conhece as escrituras, o velho homem é intratável, Deus não vai tratar o velho homem, parece irmão, e é na verdade, um ensino tão básico, apesar de tão lindo, tão lindo, as escrituras são tão lindas, mesmo sendo tão fundamental, quantos de nós tropeçamos aí na experiência agora, num aspecto subjetivo, porque nós achamos que Deus, pelo operar do Espírito Santo, Ele vai assim, lustrando a nossa personalidade, e nós vamos ficando cada vez mais bonitinhos, enquanto na verdade, o trato de Deus com o velho homem é matá-lo, é crucificá-lo, porque Ele é um homem sem alternativas, então, meu temperamento, minha personalidade, meu jeito, meus gostos, minhas simpatias, elas fazem parte de algo que a Bíblia chama um velho homem, oh irmão, se nós compreendêssemos melhor isso, que libertação seria para nós? Então, o que Deus fez? Digamos, Deus está com problemas, entre aspas, porque Ele criou o homem, a sua imagem, e a sua semelhança, esse intruso, chamado pecado, penetrou, no homem, e por causa disso, esse homem, Adão, se tornou um velho homem, por isso, ele foi expulso do era, pecaminoso, não tinha condições de ter comunhão com Deus, agora todos nós somos seus descendentes, uma raça imensa de caídos, de pecadores, agora, o fato de Deus ter criado o homem, a sua imagem, a sua semelhança, não mudou, quando o homem peca, a imagem de Deus no homem, é arruinada, mas a aspiração, do homem, por Deus, permanece, o que os teólogos, antigos, principalmente, chamavam de, semen, religiones, significa, semente da religião, há uma busca, por Deus, inata, na natureza do homem, e essa busca, não foi perdida, mas o homem, é incapaz, de encontrar Deus, então, ele tenta, resolver o assunto, dessa busca, inata, inerente, do seu ser, em qualquer outra coisa, fama, prestígio, poder, dinheiro, sexo, droga, seja lá o que for, e ele nunca, irá matar a sua sede, porque ele foi feito, a imagem, e a semelhança, agora, como Deus, irá cumprir, seu propósito, se o homem, se tornou, um velho homem, como? Deus não faz, nenhum reparo, Deus não é, lanterneiro, funileiro, celestial, o que ele fez, para colocar em uma palavra, irmão, Deus, começa, de novo, como que ele começa, de novo? Ah, irmão, o filho, que é pessoa, divina, o filho, presta atenção, no qual, o homem, foi feito, a imagem, quando a Bíblia diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que imagem é essa? O logos, porque, ninguém jamais, viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, João 1,18, e Colossenses 1, o que diz, ele, o logos, o filho, o verbo, é a imagem, do Deus, invisível, então, inclusive, no aspecto físico, não perca, isso está bem de vista, nós somos assim, como somos, nessa modelagem, humana, assim como nós somos, nós não temos, uma aparência corpórea, de qualquer outro animal, nós somos totalmente distintos, e somos assim, como somos, porque nós fomos, criados, em um protótipo, e esse protótipo, se chama, logos, o verbo, então, quando o verbo, se faz carne, ele se mostra, Filipenses 2, ele é reconhecido, em figura, humana, você está vendo, a beleza disso, amado irmão, então, como Deus vai, resolver o problema, do homem, que agora é velho, é velho homem, ele, o verbo, se, apresenta, para usar, palavras, naturais, para explicar, verdades, sublimes, ele se apresenta, em um tempo, eterno, no conselho, da trindade, ele se apresenta, ao pai, para que o cumprimento, do propósito, do pai, se realize, porque, nenhum, dos seus planos, pode ser, frustrado, então, mais ou menos, quatro mil anos, na história, após, Adão, caído, e o verbo, se fez carne, e habitou, entre nós, cheio, de tudo, que nós não tínhamos, e não éramos, cheio, de graça, se o homem, Adão, não tivesse pecado, ele também, seria, cheio, de graça, se ele tivesse, obedecido a Deus, confiado, em Deus, tido, a palavra de Deus, como certa, e não dado, ouvidos, aos enganos, do inimigo, certamente, ele, por princípio, não porque o fruto, da árvore, tinha algo místico, não fica essa, historinha de criança, na tua cabeça, o que está envolvido, aí, é o princípio, da obediência, sem dúvida, o jardim é literal, a árvore é literal, mas o que está envolvido, é um princípio, e o princípio, é a obediência, ou dependência, porque foi isso, ou contra isso, que o inimigo falou, se vocês, comerem dessa árvore, do conhecimento, do bem e do mal, vocês serão, como Deus, você vê o que está envolvido, é muito mais que um fruto, não é, é uma atitude, um princípio, um princípio, de independência, e a árvore da vida, fala de um princípio, de dependência, então, sereis como Deus, conhecedores, do bem e do mal, poderão viver, conhecendo tudo, sabendo tudo, sem Deus, então, o homem aceitou, essa sugestão, e por causa, desse ato, de independência, ele, se faz, alienado, de Deus, morte na Bíblia, antes de ser, uma questão, fisiológica, é uma questão, teológica, ou espiritual, porque quando, foi dito, ao homem, que se ele comesse, do fruto, ele morreria, ele comeu, e fisicamente, não morreu, mas espiritualmente, morreu, o senhor, que passeava, pelo jardim, na viração do dia, para ter comunhão, com Adão, não mais, está insensível, morto, incapaz, amado irmão, esse é o veredito, de Deus, sobre a nossa carne, o que nós somos, o que Deus, vai fazer, seus planos, não podem ser frustrados, então, o filho, no tempo eterno, no conselho, da trindade, ele se apresenta, e o verbo, se faz carne, e habita entre nós, em Jesus Cristo, Deus, tem, um novo, princípio, então, esse homem, teria que corresponder, em tudo, aos desejos, intenções, afeições, do coração de Deus, e é isso que Jesus é, Jesus é o homem, que responde, aos interesses, as afeições, e cumpre, todas as ações, que Deus designou, para o homem, que ele fizesse, as boas obras, que Deus de antemão, preparou, para que o homem, andasse nela, e até Jesus, isso não foi possível, de forma plena, foi possível, de forma parcial, por aqueles santos, do Velho Testamento, que conheceram o Senhor, que tiveram uma comunhão, externa com Deus, já que neles, o Espírito Santo, nunca habitou, porque não habita, em pecadores, não redimidos, não cobertos, pelo sangue, né, então, tudo era parcial, nos tempos, do Velho Testamento, havia temor de Deus, havia uma escola, para se aprender, aí, andar com Ele, Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Enoque foi até mesmo, arrebatado, não é, mas, o novo homem, o homem que cumpre, o propósito de Deus, nunca se manifestou, até Jesus, e todos aqueles, mesmo que andavam, que andaram, com Deus, todos eles, sofreriam, finalmente, condenação, todos, Moisés, Noé, Davi, Abraão, quem você imaginar, porque Romanos 3, vai nos ensinar, que Deus deixou, como que em suspenso, os pecados cometidos, nos tempos do Velho Testamento, para que então, eles fossem julgados, tratados, na pessoa, do Verbo Encarnado, de Deus, Ele deixou impunes, os pecados, anteriormente cometidos, lembra de Romanos 3, impunes, é a palavra, então, todos pecaram, Abraão, Davi, Daniel, não é? E os seus pecados, estavam impunes, eles teriam que receber punição, e onde os seus pecados, foram punidos, deles, da Velha Aliança, e todos os da Nova Aliança, no mesmo lugar, no novo homem, então, o verbo se faz carne, Deus tem um novo princípio, agora esse homem, tem que ser provado, ele vai acertar, é a primeira pergunta, a segunda, ele vai acertar, como homem, porque se ele vai viver, como Deus, não serve, porque Deus, irá resgatar, o homem, então, o homem, tem que ter, um digno representante, quando o homem, peca, outro problema, inclusive, na história da igreja, isso vem lá, do século 13, um teólogo, do século 13, disse assim, quando o Senhor Jesus, morre na cruz, a dívida, que havia, para com o diabo, foi paga, isso é algo, completamente equivocado, não há nenhuma dívida, com o diabo, quando o homem, pecou, houve uma dívida, com Deus, diante, da justiça, plena, da glória, e da santidade, de Deus, esses três elementos, justiça, santidade, e glória, de Deus, foram feridas, quando o homem, pecou, então, somente, a satisfação, da justiça, da santidade, da glória, de Deus, pode trazer, o homem, de volta, para Deus, agora, esse homem, caído, com o pecado, sobre ele, ele tem, que ser trazido, a uma relação, com Deus, de modo, adequado, coerente, com a natureza, de Deus, então, por exemplo, cuidado irmão, quando você, menciona esses assuntos, peça ajuda, do Senhor, porque as palavras, aqui, tem que ser, muito precisas, por exemplo, o Senhor, não poderia, atuar, sobre o homem, com misericórdia, ele não poderia, escolher, ele não poderia, dizer, eu quero, usar de misericórdia, para com o homem, e ninguém, vai me impedir, porque, eu sou, todo poderoso, quem vai, levantar um dedo, contra o que eu, quero fazer, eu quero, ter misericórdia, do homem, e eu vou, ter misericórdia, do homem, escute bem, ele não, pode fazer isso, não é por causa, de qualquer outro, que pudesse, levantar o dedo, e dizer, você não pode fazer isso, é por causa, de, si mesmo, porque, se ele dizer, eu quero ter misericórdia, eu quero te perdoar, ele afronta, a sua própria, justiça, você entendeu? E Deus, tão plenamente, misericordioso, quanto, ele é plenamente, justo, então, o problema, é maior, do que nós, imaginamos, a justiça, de Deus, tem, que ser, satisfeita, e se o homem, pecou, o homem, tem, que satisfazer, a justiça, de Deus, então, vem o grande livro, de Romanos, Paulo, vai perguntar, você judeu, pode satisfazer, a justiça, de Deus, você que tem, por sobrenome, judeu, e te gloria, na lei, são palavras, de Romanos 2, você pode, satisfazer, a justiça, de Deus, você que se considera, um guia de cego, um mestre, de ignorantes, você pratica, as coisas, que você mesmo, condena, Romanos 2, então, ele está dizendo, você judeu, é indesculpável, e aqui, já que entramos, nisso de novo, nesse assunto, deixe-me te dizer, irmão, quando a Bíblia, diz, dos dois, judeu e gentio, criasse em si mesmo, um novo homem, irmão, querido, a linguagem, é tão clara, está dizendo, ele pôs, por um lado, gentio, posto de lado, e judeu, posto de lado, não há nenhum, privilégio, para o judeu, o judeu, representa o homem, diante dos mandamentos, de Deus, e qual é o resultado, do homem, diante dos mandamentos, de Deus, você não conhece, a história, você se lembra, quando a lei, foi recebida, em êxodo, tudo que o Senhor, falou, nós faremos, não se passou, pouco tempo, e um bezerro de ouro, estava no deserto, e eles adorando o bezerro, e cometendo fornicação, esse é o homem, posto diante, da lei de Deus, esse é o judeu, o judeu, então, o judeu e gentio, representam dois homens, escute bem, o judeu, o homem, posto em relação, com os mandamentos, de Deus, e o resultado, nada, queda, fracasso, o gentio, o homem, entregue, a si mesmo, as suas cobiças, e as suas paixões, e o resultado, nada, então, a cruz de Cristo, anula, o judeu, e o gentio, por isso, em Colossenses 3, nós temos um verso, maravilhoso, que vai dizer assim, em Cristo, não há homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem grego, e nem judeu, porque dos dois, ele criou em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, que coisa maravilhosa, essa amado irmão, sigamos, abra por favor, em 2 Coríntios 5, sigamos o mesmo tema, ainda, 2 Coríntios 5, vamos nos, debitar juntos, em meditação, nesse texto maravilhoso, e também no seu aspecto, objetivo, sobretudo, 2 Coríntios 5, verso, 16, iniciemos aí, assim que, nós, daqui por diante, a ninguém, conhecemos, segundo a carne, e se antes, conhecemos, a Cristo, segundo a carne, era o caso, de alguns, ainda nessa época, que viram Jesus Cristo, ainda em carne, e estavam vivos, já agora, não o conhecemos, deste modo, agora escute irmão, verso 17, e assim, se alguém, está em Cristo, vamos parar um pouco aqui, quem é, que pode, estar em Cristo, como que nós, podemos estar em Cristo, só uma maneira, qual é a maneira, os que estão em Cristo, são aqueles, que creem, nele, nós, somos unidos, a Cristo, pela fé, se alguém, está, em Cristo, agora, temos uma expressão aqui, que eu gostaria de, colocar o melhor sentido dela, e não é o que está aí, na revista atualizada, nova criatura, o melhor sentido, é nova criação, que é mais amplo, então, de novo, não está correto, você dizer, eu sou uma nova criatura, claro que está correto, não é, mas, esse assunto, da nova criação, ele é muito maior, do que eu e você, ele se refere, aquilo que foi realizado, em Cristo, ou seja, por causa de Jesus Cristo, ser o novo princípio, de Deus, o primeiro princípio, é Adão, caiu, sem conserto, então, Deus tem um novo princípio, o filho eterno, pessoa divina, claro, essa pessoa divina, se faz, homem, para ser provado, como homem, para que possa ser, representante do homem, primeiro provado, e depois aprovado, não é, por isso, ele foi tentado, em todas, as coisas, a nossa semelhança, que semelhança é essa, homem, a nossa semelhança, mas sem pecado, então, quando Deus, inicia, esse novo princípio, na pessoa de Jesus, Jesus, o que ele cria, em Cristo Jesus, Efésios 2,15, ele cria, em Cristo, um novo homem, fazendo a paz, que Paulo chama aqui, em Coríntios 5,17, de nova criação, então, agora, eu queria usar, unir os dois termos, irmão, nos ajuda tanto, nós, estamos tratando, de verdades objetivas, sabe, como que elas devem, alcançar nossa vida, de maneira, revelada, irmão, você precisa, orar sobre isso, e pedir, Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver, esse novo homem, da nova criação, compreendeu, irmão, por isso, Paulo orou, pelos Efésios, antes de tratar, do assunto, aí, do novo homem, e outros, em Efésios 2, o que ele ora, em Efésios 1, vamos lembrar, Deus, vos conceda, espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele, está vendo, irmão, então, precisamos sim, orar por isso, porque, é sim, uma revelação, maravilhosa, que tem poder, governante, em nossas vidas, então, Jesus Cristo, é o cabeça, a cabeça, do novo homem, da nova criação, estamos juntando, as duas frases agora, de Efésios, e de Coríntios, em Efésios, nós temos, criar-se em si, mesmo, um novo homem, em Coríntios, nós temos, aquele que está em Cristo, é uma nova criação, compreendeu? Então, o que Paulo ensina, irmão, e esse ensina, é particularmente de Paulo, graças ao Senhor, e com tanta clareza, como nós estamos vendo, Paulo é, o apóstolo, que ensina sobre, o novo homem, da nova criação, agora, irmão, esse assunto é tão amplo, sabe o que ele vai dizer? Vai dizer, que esse homem, é o homem segundo Deus, esse homem coletivo, é o homem aprovado por Deus, esse homem, é o homem que vai reinar com Deus, esse homem, é o homem, no qual Deus revelará, sua glória, nesse homem coletivo, por isso, e quando o ensino avança, de Efésios 2, para Efésios 3, ele vai dizer assim, pela igreja, agora, ele selecionou, uma parte, do novo homem, da nova criação, você está me acompanhando, irmão? o novo homem, da nova criação, tem uma cabeça, como ela se chama? Jesus Cristo, e tem um corpo, como ele se chama? Igreja, um corpo de muitos membros, nesse homem coletivo, Deus, vai revelar, a sua glória, então, Paulo vai dizer, em Efésios 3, assim, para que, pela igreja, não é? a multiforme sabedoria, de Deus, se torne, manifesta, conhecida, de principados, e potestades, nos lugares celestiais, isso é Efésios 3,10, olha o que diz o 11, segundo, ele está dizendo, que isso vai acontecer, a glória de Deus revelada, a glória de Cristo, particularmente, porque a glória de Deus, se revela, na pessoa de Cristo, então, a glória de Cristo, que é a glória de Deus, vai se revelar, plenamente, nesse novo homem, da nova criação, Cristo e a igreja, juntos, um homem coletivo, cheio de glória, aí Paulo vai dizer, e quando isso acontecer, isso ocorrerá, segundo, o eterno, propósito, que ele estabeleceu, olha essa palavra, como é bonita, irmão, não está dizendo, que ele, vamos ver se vai dar certo, vou tentar fazer, vamos ver se o homem, corresponde ou não, nesse sentido aqui, não tem correspondência, nesse sentido aqui, todos nós, que fomos chamados, para participar, desse novo homem, e participamos, pela fé, chegaremos lá, uns com mais açoites, outros com menos açoites, mas se realmente, genuinamente, participamos, do novo homem, da nova criação, isso é um fato, consumado, então, amado irmão, Paulo vai dizer, que quando isso se realizar, se realizará, segundo, o eterno propósito, eterno propósito, não começou no Éden, não começou depois da queda, onde começou? No coração, eterno, do Pai, segundo o eterno propósito, que, está subentendido lá, o Pai, Deus, estabeleceu, em Cristo, Jesus, o seu filho, não é maravilhoso, irmão? então, esse, é o novo homem, da nova criação, nele, nós estamos, dele, nós participamos, então, aí está, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, olhe bem, por causa da tendência, de individualizar, esse versículo, então, nós também, fazemos a aplicação, para nós assim, as coisas antigas, já passaram, e esses que se fizeram novas, também, tudo bem, pode fazer a sua aplicação, você não está falando, nenhuma heresia, mas o texto, é mais amplo, e o que, que ele quer dizer? Quais são as coisas antigas? Todas, as que eram, do velho homem, entendeu? Que é muito mais amplo, do que a minha, ou a sua experiência, ele está dizendo, que aquele que está, em união com Cristo, por estar, em união com Cristo, por estar, nesse novo homem, da nova criação, as coisas, antigas, que derivavam, do homem caído, Adão, do velho homem, elas, já passaram, e nele, o novo homem, da nova criação, tudo, se fez, novo, maravilhoso, é aí, que nós estamos, nele, tudo, se fez novo, não só minha vida, e sua vida, se fizeram nova, tudo, se fez, novo, sabe, como que o Colossense, chama isso tudo, esse tudo, em Colossenses 1, ai irmão, se você não prestou atenção, você não vai acreditar, no que eu vou te falar, Colossenses capítulo 1, diz assim, ele, reconcilia, para que, pelo seu sangue, ele reconciliasse, consigo mesmo, todas as coisas, que eras do céu, que eras da terra, o que você acha, desse versículo, está dizendo, que quando o Senhor Jesus, consumou sua obra, recebeu o ser do Pai, é porque ele foi ressuscitado, a obra foi aceitável, não é, plena, perfeita, então Deus ressuscitou a Cristo, por isso, ressurreição é tão importante, se houvesse uma vírgula, de mácula, na vida humana de Jesus, ele ficaria na morte, a morte teria direito sobre ele, por isso que o querigma, apostólico, central, a coluna central, é, ele ressuscitou, venceu, a morte, porque ele é um homem, aprovado por Deus, então, quando isso acontece, a morte é tragada, pela vitória, então, por causa, da obra consumada, desse homem, e nele, Deus irá, aqui está o peso, de Colossenses 1, 20 e em diante, Deus irá trazer, nele, Cristo, todas as coisas, do universo, em reconciliação, agora, cuidado, com a palavra, reconciliação, ela não é igual, a palavra, regeneração, uma coisa, reconciliar, outra coisa, regenerar, até mesmo, foi lembrado, hoje também, pela manhã, até mesmo, as hostes, espirituais, do mal, inimigas de Deus, no tempo oportuno, da revelação, da glória, Romanos 8, revelação, da glória, dos filhos de Deus, Paulo está se referindo, ao novo homem, da nova criação, sem dúvida, Cristo é o cabeça, a igreja, seus filhos, são o corpo, então, a ardente, expectativa, da criação, aguarda, geme, suporta angústias, até agora, e aguarda, Romanos 8, o que ela aguarda? A revelação, da glória, dos filhos, de Deus, quando isso acontecer, irmão, todas as esferas, do universo, se dobrarão, diante dele, reconciliadas, mas os níveis, de reconciliação, são diferentes, nós fomos reconciliados, pelo sangue, de Cristo, cremos nele, fomos regenerados, fazemos parte, do novo homem, mas, as esferas, de rebelião, serão, encerradas, porque, voluntária, ou involuntariamente, com prazer, ou sem prazer, e no caso, os inimigos espirituais, de Deus, sem prazer, eles, terão, necessariamente, que dobrar, os seus joelhos, em uma confissão, final, definitiva, de que, realmente, a batalha, foi vencida, e ele, é, o único, senhor, dos senhores, toda língua, confessará, e todo joelho, se dobrará, e farão, isso, porque, ou para que, para a glória, de Deus, o Pai, porque, Deus, o Pai, colocou, todo, o peso, assim, digamos, dos seus propósitos, eternos, no ombro, do filho, então, quando o filho, assumiu, essa posição, que ele já assumiu, e quando essa posição, for reconhecida, em todos os rincões, do universo, ó irmão, a cena, não poderia ser outra, a cena, será essa, todo joelho, e toda língua, em uníssono, Jesus Cristo, é, Senhor, para a glória, de Deus, o Pai, então, esse é o novo homem, da nova criação, agora irmão, uma pergunta, voltando, onde iniciamos, o que, que o judeu, tem com isso, onde o judeu, está nisso, ele, não tem nenhuma vantagem, ele, não tem nada, de especial, aliás, quando o Senhor, chamar para si, a sua igreja, se ele, fizer isso, como é, possível, aqui ninguém, pode ser dogmático, se ele, fizer isso, com a igreja, antes da revelação dele, para todo mundo, em geral, quando todo olho, o verá, se ele, chamar a igreja, para si, antes, quem ele, chamará? Ele, chamará, judeus ou gentios? Ele, chamará judeus, gentios, alemães, italianos, brasileiros, portugueses, todos que creram, no Senhor Jesus, indistintamente, não é? E é nesse corpo, que ele revelará a sua glória, não tem nada especial, que poderá acontecer, com o judeu? Segundo Romanos, 9 a 11, sim, segundo Romanos, 9 a 11, há um remanescente, preservado, pela misericórdia, de Deus, no meio de Israel, que quando o Messias, que hoje, nenhum Deus aceita, nem o remanescente, nem ninguém, não é? Quando esse Messias se revelar a eles, Zacarias 14, eles verão aquele, a quem, traspassaram, e prantearão por ele, então, de alguma maneira, o Senhor enviará, por causa da aliança fiel, que ele fez com Abraão, ele enviará a eles, um espírito de suplicar, e de arrependimento, eles poderão reconhecer, que aquele que eles, renegaram, traspassaram, é o Messias, mas isso, para um pequeno, remanescente, e aí pergunta, qual é o privilégio, especial disso? Irmão, o privilégio, especial disso, é praticamente irrelevante, você não acha? O privilégio, especial, é da igreja, a igreja, que é o seu corpo, indistintamente, de judeus, ou de gentis, ou seja, de que raça for, é daqueles, que estão com Cristo, que são de Cristo, que reinarão com Cristo, não é? Então, amado irmão, não há nenhum motivo, para nós, acolhermos, ensinos judaizantes, senão, fraqueza, do nosso próprio, entendimento, sobre o corpo de Cristo, sobre o novo homem, da nova criação, sobre o significado, desse homem universal, que o Senhor nos ajude nisso, querido irmão, e nos guarde, vivemos dias muito difíceis, nesse aspecto, quantas profecias, são interpretadas, de modo equivocado, antes que o Senhor vier, tem que primeiro, encontrar o gene da novilha, lá vermelha, e levantar templo, e coisas dos judeus, amados irmãos, o nosso Senhor pode, esse é o clamor, do nosso coração, que Ele nos interrompa hoje, retorne hoje, porque, não há, nem, nenhuma, profecia, que ainda, precise ser cumprida, antes, do arrebatamento, da igreja, a questão, é que, se você determinar, uma posição, a igreja, só terá, arrebatamento, grande, simulação, então, você está fazendo, sua própria doutrina, você não vai, encontrar, base bíblica, para ser dogmático, nesse assunto, você tem, que ser aberto, porque a Bíblia, é, aberta, você pode, ter a sua opinião, pessoal, mas, ela só, será, pessoal, porque, o fato, permanece, tudo, o que, necessitaria, ser cumprido, antes, do arrebatamento, da igreja, já, está, cumprido, então, quando você, disser, maranata, não diga, um maranata, feio, não, um maranata, que não tem, realidade, porque, é um maranata, que diz assim, ah, eu clamo, maranata, mas, eu sei, que, eu ainda, vou precisar, ver o anticristo, primeiro, e, passar, por tribulação, e, sofrer, antes, que, eu veja, o Senhor, então, nem diga, maranata, fique, só, com a esperança, no seu coração, nosso maranata, é, verdadeiro, porque, nosso amado Senhor, pode, poderia, nos interromper, nessa noite, e, levar-nos, todos, para um encontro, com Ele, antes, que, o mundo, veja, anticristo, e, coisas, que, virão, por aí, que, não, tem, nada, a ver, com a igreja, agora, podemos, passar, por isso, podemos, pode ser, que, passemos, por isso, e, se, tivermos, que, passar, por isso, a igreja, em 20 séculos, tem, passado, por isso, muitos, anticristos, surgiram, como, João, a igreja, foi maltratada, e, sofreram, até, espólio, dos bens, e, nós, estamos, aqui, há, dois mil, anos, porque, a igreja, é, indestrutível, porque, o seu Senhor, é, indestrutível, ele, é, tão, invencível, quanto, invencível, é, o seu Senhor, então, amados, irmãos, essas, coisas, não deviam, que, é, tal, nosso coração, vamos, seguir, um pouco, mais, duas, vezes, em Efésios, por favor, voltemos, para lá, a expressão, novo homem, é usada, se, você, já leu, essa carta, com atenção, certamente, já percebeu, capítulo 2, verso 15, o aspecto, objetivo, ele, criou, em si mesmo, um novo homem, e fez a paz, já buscamos, então, explicar isso, a única, outra menção, nessa epístola, do termo, novo homem, está em Efésios 4, 24, não é assim? olha lá, e vos revistais, do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, ou que são, da verdade, sabe irmão, que essa expressão, novo homem, ela vai fazer para nós, esse equilíbrio divino, precioso, que nós comentamos, como um exemplo, muito claro, novo homem, no capítulo 2, é objetivo, não é? já estudamos ele, criado na cruz de Cristo, pela obra de Cristo, digamos, nesse sentido, não tem nada a ver conosco, ele foi e fez, na cruz dele, pelos sofrimentos dele, pela obra dele, então, ele criou, em si mesmo, um novo homem, objetivo, agora, Efésios 4, 24, é totalmente, subjetivo, não é? o nosso irmão, Austin Sparks, nos seus escritos, chamava esse texto, que nós vamos ler, nós vamos iniciar no verso 20, e talvez aqui, concluamos por hoje, ele chamava esse texto, de, a escola, de Cristo, veja que nome, lindo ele usou, e você vai ver, porque o nome é tão bonito, então, vamos lá, Efésios 4, 20, depois de dizer, nos versos, 17 e 19, fazer essa, retrospectiva, do nosso andar, ele vai dizer no 17, não mais andeis, antes não havia possibilidade, nós só podíamos andar assim, Paulo escreve a Tito assim, nós éramos odiosos, e nós também odiávamos, uns aos outros, e não tinha alternativa, ai daquele que se interpusesse, nosso caminho, não é? Então, vaidade dos próprios pensamentos, entendimento, entenebrecido, olha aí o verso 18, ignorância, verso 18 ainda, dureza dos corações, insensibilidade, no verso 19, entregando-se a dissolução, cometendo, toda sorte de impureza, quadro, negro, agora, em Cristo, inicia o verso 20, com este tema, que nosso irmão, chamava, de escola de Cristo, então ele vai dizer, mas não foi assim, que aprendestes, Cristo, tire o A, e tire o D, se tiver, na sua tradução, porque o texto grego, não tem A, e nem tem D, de Cristo, o texto é assim, não foi assim, que aprendestes, Cristo, irmão, esse assunto, de aprender Cristo, é realmente maravilhoso, veja porquê, vamos pensar, numa sala de aula, vamos ilustrar, como se aqui, fosse uma sala de aula, primeiro, nós temos, um único mestre, você concorda? O nome dele é, Jesus, nosso mestre, não é? Ele é quem ensina, nós temos um ambiente, e esse ambiente é, a sala de aula, e nós temos, uma matéria, ou um ensino, não é? Essas três coisas, vão compor aqui, nossa figura, o professor, a matéria, ministrada, da boca dele, e o ambiente, sabe porquê, nosso irmão Sparks, chamou esse texto, de escola de Cristo, sabe porquê? Porque você vai ver aqui, vou buscar te mostrar, que esse texto, está dizendo que, o professor é Cristo, o mestre é Cristo, esse texto, está dizendo que, o ensino, é Cristo, e esse texto, está dizendo que, a sala de aula, é Cristo, o ambiente, é Cristo, por isso irmão, antes de explicar, cada um, deixe-me te dizer, já, desde já, nós temos duas opções, quando nos reunimos, isso também é Paulo, que ensina, nós podemos nos reunir, na carne, ou podemos nos reunir, no Espírito, se nós nos reunir, e o que é reunir, no Espírito, Efésios 4, também vai nos ensinar, não entresteçais, o Espírito de Deus, no qual for selados, para o dia da redenção, longe de vós, toda amargura, ira, cólera, gritaria, malícia, blasfêmias, isso tudo pelo lado negativo, aí ele diz, antes, sejam compassivos, benignos, perdoadores, se temos, vivido, e andado, dessa maneira, então quando nós nos reunirmos, nós estamos reunidos, no Espírito, porque o Espírito Santo, está, endossando, essa reunião, ele está dizendo, é meu, não há ira, não há amargura, não há ressentimentos, não há coisas não tratadas, não há irmão, desconsiderando irmão, não há antipatias, e simpatias, isso é grave irmão, por causa disso, então, se nós não nos reunirmos, em Cristo, ou no Espírito, significa exatamente, a mesma coisa irmão, não há diferença, o permanecei em mim, de João 15, da boca de Jesus, permanecei em mim, Cristo, dos lábios de Jesus, é igual, ao, andai no Espírito, dos lábios de Paulo, é a mesma, frase, colocada de duas maneiras, o que é permanecer em Cristo? É andar no Espírito, o que é andar no Espírito? É permanecer em Cristo, como nós permanecemos em Cristo? Se as suas palavras, permanecerem em nós, permanecendo no seu amor, não conservando, nenhum pecado conhecido, e não julgado, em nossas vidas, confessado, se necessário, por exemplo, nada que ofenda, o Espírito Santo, então, se isso é verdade para nós, nós nos reunimos em Cristo, ou nos reunimos no Espírito, se o nosso mestre é quem é, e ele é infalível, então ele terá capacidade de nos ensinar, porque nós estamos reunidos no Espírito, e não na carne, e o que ele vai nos ensinar, se nós somos ávidos, ávidos, por conhecê-lo, e conhecer a verdade em Jesus, então é isso que nós vamos aprender, nós teríamos discernimento espiritual, para rejeitar qualquer coisa, que não confira com Cristo, que chama atenção para homens, para interesses próprios, para ministérios particulares, para doutrinas prediletas, influências, como já citei aqui, no caso a judaizante, ou seja lá o que for mais, influências de falsas doutrinas, não vos deixeis envolver, por doutrinas várias e estranhas, Hebreus 13, porque o que vale, é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, esses judaizantes começam com o ensino, e terminam com as práticas, todas as assembleias, que acolhem o ensino judaizantes, terminam com as suas práticas, celebrando festas, páscoas, e etc, mas não começa assim, começa devagarzinho, sutilmente, querendo incutir na mente da igreja, um privilégio judaico, de alguma forma, então, vamos lá para a escola de Cristo, e aqui nós vamos terminar, não foi assim, que aprendestes Cristo, como que se aprende Cristo então? Primeiro, verso 21, se ele de fato, ou, tendes, ouvido, irmão, é tão importante, ler a Bíblia com cuidado, para quem essa carta foi escrita? Efésios, certo? Eles conheceram Jesus Cristo em carne? Não, nenhum deles, como que Paulo está afirmando, que eles estão ouvindo, quem que eles estão ouvindo? Estão ouvindo Paulo? Paulo em si, por si mesmo? Eles estão ouvindo Cristo, pela boca de quem, que eles ouviram Cristo? Pela boca de Paulo, e claro, continuaram ouvindo, pela boca dos, bispos, presbíteros, anciãos, irmãos, que foram gerados, naquela assembleia, que continuaram cuidando, daqueles irmãos, não é apenas Paulo, Paulo que introduziu, Cristo a eles, não é? Então, Paulo vai dizer, se é que de fato, ou, tem desouvido, então está aí, na escola de Cristo, só tem, um mestre, é por isso, que o nosso Senhor falou, a ninguém, chameis, entre vós, mestres, porque um só, é vosso mestre, né? Quando o Senhor, estava no lava-pés, Ele disse aos seus discípulos, vós me chamais, o mestre, e o Senhor, e eu, o sou. Então, irmão, quando nós nos reunimos, nos reunirmos, nós devemos ter, uma avidez, no nosso coração, para ouvir Cristo, chega de outras coisas, entretenimento, história, experiências, ah, irmão, esse é um outro risco, da mesma maneira, que essa influência judaizante, tem sido pesada, no cristianismo, em especial no Brasil, essa outra aqui, foi bom, termos lembrado dela, provisão do Senhor, penso eu, ênfase, em experiências, pessoas que tomam, basicamente, todo o tempo, do seu ensino, entre aspas, bíblico, para falar de si mesmo, fui, voltei, fiz, experimentei, e isso é assim, e eu acho, e eu penso, falam de si mesmo, o tempo todo, é um sintoma, que não conhece, as próprias escrituras, e que o tema delas, seu eu, e não Cristo, então, não foi assim, que aprendeste Cristo, como, número um, o tem desouvido, que benção, que privilégio, que necessidade, nós temos, segundo, olha o ambiente agora, número dois, olha a sala de aula, ne, le, fostes, instruídos, não é precioso irmão, olha, nós estamos aqui, em um grupo tão pequeno, de pessoas, nesse cantinho, aqui do nosso país, não é, que privilégio, nós temos, de podermos nos reunir, nele, nele, para ouvi-lo, ouvir a ele, só a ele, e de tal forma, que esse ambiente, esse nele, como já explicamos também, esteja desimpedido, e aí irmão, voltamos nesse tema, que também já temos falado, a presença do Senhor, entre nós, não é, automática, ela tem, pré-requisitos, e o pré-requisito, é pureza de coração, é pureza de motivos, é não entrestecer, o Espírito Santo, é estar em relação correta, com Deus, e uns com os outros, é não virmos, para local de reunião, nem nossa casa, devia ser assim, não é, mas já que estamos, falando de reunião, não vir para reuniões, com relacionamentos, cortados, emburrados, não tratados, famílias, cônjuges, em desavença, nós maculamos, o ambiente espiritual, e nós deixamos, de ouvir o Senhor, é muito grave, queridos irmãos, irmãos, me permitam ainda, mais uma nota aqui, no primeiro dia, que chegamos, à noite, nós estávamos falando, sobre, o falar de Deus, e veja a capacidade, que o inimigo tem, de fazer, duas coisas, preste atenção, ou ele nos empurra, de cabeça, para uma verdade, trazendo o desequilíbrio, da sua contraparte, nós acabamos de explicar, isso no início, toda verdade, tem dois lados, então, ele nos empurra, para um lado, e nós perdemos, a contraparte, nos tornamos, extremados aqui, outras vezes, ele nos ensina, uma doutrina, e coloca aquela doutrina, para nós, num patamar, tão elevado, que ela se torna, a nossa doutrina, por excelência, e às vezes, até assumimos, um nome, derivado, daquela doutrina, em particular, todas as escolas, doutrinárias, basicamente, são assim, e isso, é uma estratégia, do inimigo, para confundir, macular, dividir, o povo de Deus, então, a questão, do falar do Senhor, aí que estávamos, nos tempos, do Velho Testamento, o Senhor falava, de modo, muito, especial, e digamos, inconfundível, e aqui, estou fazendo, referência particular, à época de Moisés, é aí que eu quero, aí que eu quero, me referir, Moisés, era o que é chamado, de oráculo, de Deus, e muito, acertadamente, porque era através, dele, que o Senhor, se dispensava, bem, nós sabemos, que os tempos, do Novo Testamento, não são assim, nós sabemos, que o Senhor, estabeleceu, diversidade, de ministérios, isso é muito claro, para nós, certo, certo, qual é o nosso risco, aqui, você está percebendo, é nós perdemos, de vista, aquilo que Paulo, quero usar as palavras, dele, para que isso, então, fique mais claro, ele escreve, aos corintios, advertindo-os, porque eles, estavam sendo, confundidos, indagando, se Paulo, era mesmo, um apóstolo, e etc, que você já sabe, e Paulo, diz assim, em mim, Cristo, fala, ou não, foi o que Paulo disse, será que nós, como igreja, temos perdido, essa realidade, porque tudo, não, é a opinião do irmão, é o que o outro irmão acha, ele vem lá, daquela escola, será que no nosso reunir, nós damos valor, a esse assunto, que o Senhor, nos reúne, para falar conosco, e que ele, pela sua graça, tem separado, e santificado, bocas, para que falem por ele, ou será que nós estamos aí, na anarquia, quem sabe, ou na coisa amorfa, e aí irmão, de novo, nós que somos mais velhos, conhecemos essa história, pessoas que deixam, o que elas chamam, de instituições, religiosas, não é, e agora nós saímos, porque vimos, algo do corpo de Cristo, assim que é dito, não é, e esse algo, do corpo de Cristo, irmão, algumas vezes, é uma coisa feia, não tem ordem, não tem ordem, não tem respeito, pelo falar do Senhor, cada um levanta, e abre a boca, do jeito que quer, cada um vem na frente, e usa o púlpito, falando as mirabolâncias, que quer, não é, ou não, isso não tem acontecido, isso tem acontecido, então nós temos perdido, o falar de Deus, será que o Espírito Santo, continua santificando bocas, para Deus hoje, ou não, isso acabou, só no tempo apostólico, o que você acha? Irmão, pela sua bondade, fidelidade, graça, ele continua, e ele continuará, até que o Senhor Jesus, venha, e esses homens, são responsáveis, por tudo, o que tem recebido do Senhor, se eles se soberbecerem, eles serão julgados, e antes de serem julgados, eles serão arruinados, porque a soberba, precede, ruína, mas isso é a responsabilidade deles, compreendeu? A nossa responsabilidade, é reconhecer, em cada assembleia local, eu quero começar por aí, para que você não ache, que eu estou falando, de ministérios, extra locais, não estou não, eu estou falando, de assembleias locais, cada assembleia local, tem que ser capaz, no Senhor, de dizer, Senhor, eu te sou tão agradecido, porque o Senhor tem levantado, pelo menos, fulano, cicrano, deltrano, para falar, com a tua mente, e com o teu coração, entre nós, e nós não ficamos nos perdendo aí, em testemunhos, cada hora levanta um, irmão, tem um testemunho aqui, isso aqui me tocou, isso aqui falou comigo, tudo bem, compartilhar a experiência, isso é bom, mas isso é igual, a falar pelo Senhor, isso é igual, a dar direção, para uma assembleia, amanhã vamos estudar Romanos 12, se profecia, seja a segunda proporção, da fé, por que o falar profético, é necessário, em cada assembleia local, porque a assembleia local, não é um grupo de amigos, e nem um grupo social, e nem um grupo de fraternidade, a assembleia local, é chamada para avançar, no testemunho do Senhor, e se não há, aqueles que falam por Deus, não há avanço, no testemunho do Senhor, há compartilhar, de experiências, que podem ajudar, ser boas, mas é muito diferente, porque a palavra profética, aponta caminho, amanhã vamos ver melhor isso, dois aspectos, da palavra profética, que cada assembleia local, tem que ter, é indispensável irmão, primeiro, chama, a todos nós, não é a pessoa, que está falando, chamando os outros não, chama todos nós, como assembleia, nos chama, para um arrependimento, e para rever, os nossos caminhos, isso é a palavra profética, digamos, do lado negativo, nos chama, para rever os caminhos, arrependimento, lado positivo, aponta, o caminho, e diz, é isso, que o Senhor, tem demandado, dessa assembleia, nesta hora, isso é a palavra profética, será que temos tido isso, nas nossas assembleias, ou nós temos assim, os deliciosos cultos, compreende, o que eu quero dizer, e aqui sim, estou falando, de forma irônica, propositalmente, os deliciosos cultos, encontramos, os amáveis irmãos, e cantamos, os doces hinos, e vamos, para as nossas casas, e onde está, o falar profético, que chama, o arrependimento, a mudança de vida, a convicção, que aponta o caminho, as demandas, de Deus, para que possamos, avançar, palavra linda, que Pedro usa, na sua epístola, ontem já falei, sobre ela, a palavra profética, é uma candeia, que brilha, em lugar tenebroso, antes que o dia, clareie, e a estrela da alva, nasça, nos nossos corações, nós careceremos dela, até, que a estrela da alva, nasça, nos nossos corações, cada assembleia local, deveria dobrar, os seus joelhos, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, e pedir Senhor, Senhor, levanta entre nós, profetas, havia, na igreja de Antioquia, profetas, plural, e mestres, e aquela assembleia, se tornou, um centro, da obra de Deus, naquele tempo, Deus não mudou, Espírito Santo, não mudou, seus caminhos, não mudaram, nós, é que nos acomodamos, então sim, irmão, Deus, continua buscando, corações, irmãos, nesse sentido, de ministério diretivo, particularmente, homens, irmãos, que rendam, seus corações, e vidas, para serem, boca de Deus, cada um, na medida, do que Deus, repartir, ensino de Romanos 12, que nós vamos ver amanhã, não é necessário, amado irmão, compartilharmos, essas coisas, nós estamos sofrendo, por não observá-las bem, por não clamar, diante do Senhor, por elas, estamos, irmãos, nós temos jornadeado, com o Senhor, nessa, com esse entendimento, que todos nós, compartilhamos, de modo geral, aqui, falando, de, história, pessoal, agora, apenas, para edificação, não vou entrar em nenhum detalhe, não interessa, para os irmãos, mas já se vão, 35 anos, sabe, o que eu tenho visto, nesses 35 anos, várias assembleias, que começaram, bem, e quando elas, completaram, 10 anos, as coisas, começaram, a se transtornar, sabe por quê? Uma assembleia, vive basicamente, um ciclo, de 10 em 10 anos, basicamente, eu vou te explicar, por quê? Os primeiros 10 anos, são anos, de convulsão, aprendeu-se um monte de coisa, ouviu-se um monte de coisa, leu-se um monte de livro, um monte de coisa errada, ou pelo menos distorcida, ou pelo menos não exata, há de tudo aí, há erros, há heresias, ou às vezes, pequenas distorções, às vezes, coisas não exatas, há de tudo, então, é um período de reciclagem, é um período de convulsão, não há nenhuma assembleia, que não passe por isso, todas passam, então, mais ou menos, 10 anos, de convulsão, se permanecemos, aos pés do Senhor, fique tranquilo, a convulsão faz parte, todos temos que ter, há muita coisa dentro de nós, que não confere com o Senhor, então, estão aí, os 10 anos de convulsão, aí vem os 10 próximos anos, que são, 10 anos, de maior clareza, de revelação, marcam esses próximos 20, se a assembleia, é para acelerar, se eles não se dividirem, e racharem em dois, em três, e um grupo a cada lado, não é? manifestarem, motivações pessoais, de ministério, entre eles, é muito comum acontecer, não é? Então, se perseverarem juntos, eles têm mais 10 anos, e serão 10 anos, de revelação, porque muita coisa, já foi filtrada, graças ao Senhor, então, eles estarão abertos, para receber água, mais limpa, bebendo da torrente, das suas delícias, mais 10 anos, e agora, vem o desafio, da terceira fase, sabe qual é? Acomodação, porque eles já foram reciclados, na convulsão, eles já receberam, revelação, e agora, eles estão em acomodação, já ouvi, já sei, já li, já conheço, já ouvi o outro irmão, aquele outro irmão, já fui em todas as conferências, acomodação, assim como na história, dos avivamentos, e isso é histórico, a primeira geração, que recebeu o soprar de Deus, tem revelação, a segunda geração, tem tradição, a taça, que estava cheia de vinho, na primeira geração, era preciosa, mas o vinho, vai embora, e a taça, permanece, compreendeu a figura? Aí o que acontece, são pessoas que vão continuar, dando polimento na taça, ela fica bem brilhante, bonita e aparente, é uma taça polida, brilhante, mas, não tem nada dentro, sem vinho, sem realidade espiritual, então meus amados irmãos, ajude-nos o Senhor, a rever, esses assuntos diante dele, terminamos com algo, bem subjetivo, não é? a carga maior desse tempo, que já concluímos, é objetiva, é orar o Senhor, para que abra os nossos olhos, para que nós vejamos a beleza, desse novo homem, da nova criação, então nós possamos nos revestir, do novo homem, como nós vamos revestir, do que nós não conhecemos, a revelação deve nos capturar primeiro, como capturou Paulo, então, o aspecto subjetivo, vai ocorrer, e eu nem terminei, de ler o texto, não é? de Efésios 4, deixa eu só citar para você, então, de memória mesmo, ele diz assim, não foi assim que aprendeste Cristo, se é que de fato, tem desouvido, e nele fostes instruídos, nele, é o ambiente, aí ele vai dizer, segundo é a verdade, em Jesus, esse é o ensino, o que é que nós estamos aprendendo, coisas de homens, e especulações, o que é que nós estamos aprendendo, que queremos aprender, a verdade em Jesus, agora, qual o resultado da escola de Cristo? vá acompanhando aí, olha o verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, agora o verso 23, e vos renoveis, no espírito da vossa mente, é uma expressão linda de Paulo, que só ocorre nesse versículo, espírito da mente, significa, um princípio por trás dos bastidores, quando você se apresenta assim, como é o caso, particularmente do homem natural, ele é todo impostado, ele se apresenta como apresenta, ele faz questão de demonstrar, seu conhecimento, nas rodinhas, e etc, ele faz assim, por causa de um princípio de bastidores, que o leva a se mostrar, a se impor, quem sabe ele foi criado ali, muito humilhado, agora ele quer mostrar que ele é alguém, coisas, enfim, muitos fatores, sociais, familiares, tudo do velho homem, não é? Então, esse é o espírito da mente, governa a nossa maneira de falar, de pensar, de ser, uns com os outros, se não é a operação do Espírito Santo, na escola de Cristo, nós nunca poderíamos ser diferentes, nós poderíamos ser cristãos, regenerados, habitados pelo Espírito, mas não seríamos transformados, na escola de Cristo, nós podemos ser transformados, porque, não somente irmão, olha a beleza disso, Romanos fala, transformar-vos pela renovação da vossa mente, Efésios fala, vos renoveis no Espírito, da vossa mente, você está entendendo a diferença? vai examinar o versículo, para você ver o sentido, é esse que eu estou te dizendo, quando os, eu ainda não sei se ainda é assim, nos teatros, pelo menos antigos, tinha uma coisa assim lá, só que era no nível do solo, então aqui tinha o palco, os atores se apresentavam, e escondido na caixinha aqui de baixo, nem sei como é que chama aquilo, ficava a pessoa que sopra a fala, se o autor, se o ator esquecer, não é assim? sopra o texto para ele, isso é o princípio, isso é o Espírito da mente, entendeu? então nós estamos aqui agindo, as pessoas estão nos vendo aqui, agindo, falando, e sendo o que nós somos, mas tem uma coisa aqui, por trás que está dizendo, age assim, fala assim, se comporta assim, e esse Espírito da mente, é velho, caído, então Paulo diz, vos renoveis, no Espírito da mente, no Espírito do vosso entendimento, que beleza isso irmão, isso é tão profunda salvação, uma vez conversando com um jovem de mais ou menos 25 anos, ele estava tratando sua filha com muita dureza na disciplina, muita dureza, excessiva, um jovem pai, e ele era realmente um jovem sensível ao Senhor, então num dado momento, ele veio conversar conosco, sabe o que ele disse? ele disse assim, irmão, quando eu era pequeno, meu pai me colocou para trabalhar muito cedo, eu tinha 10 anos de idade, já ajudava meu pai a transportar tijolos em um caminhão, então eu ia descarregar o caminhão, ele subia na laje, meu pai, e eu, não, meu pai no caminhão, e eu na laje, e meu pai jogava tijolo para mim, para descarregar o caminhão, e jogava um atrás do outro, mas ele é o pai, e quem está lá em cima é um menino de 10 anos, cada tijolo que quebrasse, o menino levava uma surra, então qual é a explicação para esse menino tratar a filha desse modo? o espírito da mente, entendeu irmão? E agora irmão, nós precisamos ir aos pés do Senhor, para compreender quantas coisas nós fazemos, por causa desse velho homem caído, o que nós vivemos, o que nós experimentamos, o que nós vimos, o que aprendemos, o lar que fomos criados, a maneira como o pai e mãe nos trataram, mas como nós podemos ser mudados? na escola de Cristo, se é que o tem desouvido, só nosso mestre pode nos mudar, e nele estamos sendo instruídos, se a igreja é um ambiente espiritual, todos nós vamos ser mudados, no espírito da mente, mas se ela não é um ambiente espiritual, nós não vamos ser mudados, não importa o número de reuniões que nós tenhamos, e terminando, verso 24 então, depois dele dizer, vos renoveis no espírito da mente, ele vai dizer, e vos revistais, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que são da verdade, não é lindo irmão? por isso Sparks chamava esse texto de, a escola de Cristo, que maravilha, nós fomos matriculados nela, que o Senhor nos ajude a preservar, nessa escola, a desejar o falar de Deus, nessa escola, seja através de qual boca vier, que o Senhor tenha seus oráculos, em cada assembleia, para que nós possamos avançar, amém, vamos orar, amado Pai Celestial, nós te agradecemos tanto, porque, começaste de novo com, o teu homem perfeito, muito obrigado, verbo eterno, porque te fizeste carne, e foste reconhecido em figura humana, obrigado Senhor, obrigado por tua fidelidade, obrigado, porque foste obediente, obrigado, porque foste provado, obrigado, porque sofreste, louvamos-te, porque tu és, o nosso representante, obrigado, por seres também, cabeça, de um novo homem coletivo, obrigado, por participarmos, desse novo homem coletivo, que tua glória Senhor, realmente, seja revelada, de tal forma, que todos os recantos do universo, vejam, a tua beleza e glória, refletidos, nesse novo homem, da nova criação, te pedimos também, que o Senhor nos ajude, em nossas debilidades, quanto, as assembleias, que o Senhor nos encontre, onde nós estamos, não nos permita Senhor, estar juntos, de forma amorfa, subjetiva, até mesmo anárquica, descompromissada, nós te suplicamos Senhor, olha do céu, vê, visita, a tua vinha, que nas tuas assembleias Senhor, hajam corações, que fervem, de desejo de serem, tua boca, teus olhos, teus ouvidos, ó Senhor, carecemos tanto, de tua ajuda, te pedimos também, que o Senhor, nos guarde, de doutrinas, várias e estranhas, não permita, que nossos corações, sejam confundidos, em uma hora, tão desafiadora, e difícil, como essa, que nós vivemos, guarda-nos Senhor, escondidos em ti, queremos nos fartar, da abundância, da tua casa, e beber, nas torrentes, das tuas delícias, assim te pedimos, em teu precioso nome, amém. 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 Amém.